O plenário 1º de maio ficou cheio durante as homenagens ao Estado de Israel e a jornalistas. Personalidades, autoridades e representantes de veículos de comunicação marcaram presença no evento que contou com a participação do vice-governador do Estado e do prefeito de São Paulo. Duas datas muito fundamentais para a democracia, para a liberdade. E eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento a todo o povo de Israel, a todo o povo judeu, pela contribuição com a cidade de São Paulo. É um povo que ajuda muito no desenvolvimento da cidade, bem como a questão da liberdade de imprensa. A gente tem aqui associado duas datas fundamentais. Ao longo de séculos de perseguições, nós pudéssemos ter um lar, um país. Dizer que este momento e essa associação desse evento, junto com a Associação Paulista de Imprensa, tem tudo a ver com a vibrante democracia de Israel. O cônsul-geral de Israel na capital paulista representou toda a comunidade nas comemorações pelos 75 anos de independência do Estado de Israel. Israel e o Brasil têm uma amizade muito perto, muito fortífera, muito boa. Também aqui, marcar esses 75 anos do Estado de Israel. Um milagre enorme do povo judeu aqui na Câmara de Vereadores. Mostra esta amizade entre o povo de Israel, cidadãos de São Paulo, todos os brasileiros. Estamos mirando verso o futuro. Também homenageada, a Associação Paulista de Imprensa aproveitou o momento para condecorar profissionais e empresas que desempenham o papel jornalístico no Estado. 90 anos da nossa Associação Paulista de Imprensa, em razão da nossa luta intransigente pelas liberdades de comunicação, de expressão e principalmente de informação. Informação séria, informação que venha com a verdade. As homenagens foram propostas pela vereadora Edir Salles. Israel passa um grande exemplo para a gente de resiliência, solidariedade, tecnologia. Então a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui hoje com a gente, comemorando essa data. Eu que também sou jornalista, radialista, não atuo mais por conta... Eu fui deputada estadual dois mandatos e hoje vereadora em quarto mandato, não dá tempo mais. Mas eu valorizo demais, demais, demais o trabalho de vocês.